Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já é hora de acordar, mas eu queria dormir um pouquinho Mas não, calma, Júlia, tá na hora de acordar Já sei, eu vou dar uma música pra eu me animar Espírito Santo, meu amigo Ele está sempre comigo Espírito Santo, meu amigo Ele está sempre comigo Acordei-te, se seja bem-vindo O que vamos fazer, vem ficar comigo Pra direita, pra esquerda, gira um pouco e um Dá um pulo e vai pra frente e grita Espírito, quem é Espírito Ele é Espírito Santo, meu amigo É isso mesmo, Espírito Santo Vem e fica comigo Meu anjo da guarda, me ajude Pra que tudo que eu faça hoje, eu faça pelo poder do Espírito Santo Essa música é boa, eu vou dançar Passinho O quê? Oi, peraí, desculpa Oi, tio piratão Quem? Eu? Tio piratão Eu não estou entendendo Tio piratão Eu sei Eu preciso, tio piratão Eu tenho que bolar um plano Para descobrir o tal Rubinho Sentinela, tio piratão Eu vou conseguir O quê? Como é que é? Tio piratão Peraí Deixa eu ver Se eu entendi direito Tio piratão Ficaram prontos Eu fiz esses deliciosos biscoitos Deixa eu ver Hum Ficaram deliciosos, tio piratão Agora eu vou passar o creme aqui Esse é o creme da estátua Eu vou passar em todos os biscoitinhos E quem quer comer Vai ficar Estáplan Tio piratão, você é um gênio Biscoitos deliciosos Com creme de estátua Bolachas lindas, deliciosas e gostosas Quem quer? Hum Que cheiro bom, hein? Bolachas deliciosas, lindas e gostosas Quem quer? Moço Moço não, senhor confeiteiro Ah, desculpa, senhor confeiteiro Mas esses biscoitos são Cheirosos, hein? Hum Deliciosos Hum Delícia Gostosos Você quer? O senhor está vendendo? Se você me levar em crianças como você Eu posso doar Que conversa é essa? Senhor confeiteiro Júlia Júlia não cai nessa distração O que o senhor disse mesmo? Se você me levar em crianças como você Eu posso doar A galera deve estar lá no Clubinho Sentinelas Júlia não Meu Deus do céu Não vai dar tempo de eu chegar na praça Ah, Espírito Santo Coloca no coração da Júlia Para ela não cair nessa distração Clubinho Sentinela Eu vou lá com você Agora eu vou descobrir onde é Esse tal Clubinho Sentinelas Ai meu Deus Quer dizer que se eu te levar nos meus amigos Pera Eu fiz um jornamento de guardar o Clubinho Menininha, vamos? Melhor não Minha vontade de comer esses doces já passou Obrigado Espírito Santo Muito obrigado Obrigado porque colocou no coração da Júlia E ela não caiu na distração Muito obrigado Mas é claro que agora O Juca vai estar no Clubinho Porque se ele tentar segui-la O Juca estará lá Menina chata Se você não me levar agora Eu vou lá Ai meu Deus É o Pirata Distração E é melhor você sair daqui Que senão eu vou te pegar Eu já estava quase descobrindo Onde era o Clubinho Sentinela Pera Eu comi o biscoito com creme de estátua Eu preciso ir embora rapidinho Porque senão eu vou ver a estátua Eu já estou sentindo minha perna do candura Essa não Eu tenho que ir embora correndo Sentinelas Eu quase estraguei tudo Por causa de um biscoito Oi Júlia O que você disse? Juca Você está aqui Sim Eu estou aqui Eu estou fazendo um estudo bíblico Mas o que foi que você disse? Deixa eu te contar Me conta Eu estava passando na praça Ai eu vi um moço Que estava com uns biscoitos Deliciosos Que a cara estava ótima Já sei Ai você pediu o biscoito pra ele E ele não te deu Ai Júlia Mas o cheiro estava Tão maravilhoso Sério Mas quem foi que fez os biscoitos? Então Primeiro ele pediu pra eu chamar ele De senhor confeiteiro Só que aí acabou que no final das contas Eu descobri que era o pirata de distração Ah não Pirata de distração Então quer dizer que você foi enganada Júlia Quase Eu estava quase caindo na distração Ai veio uma força sobre mim E eu não caí na distração Ah Júlia Então eu já sei Isso só pode ser a força do Espírito Santo Júlia Júlia Ô Júlia Júlia Eu lembrei Eu pedi essa graça hoje de manhã Ah Então é isso Porque quando a gente tem a coragem De pedir o Espírito Santo Todos os dias Júlia Ele vem Além de ele agir Ele toma conta de tudo Estegar com os meus biscoitinhos Oi seu padeiro Que cheiro maravilhoso é esse? Estes são os meus biscoitinhos maravilhosos Que eu acabei de fazer Devem estar gostosos mesmo Com esse cheiro Hum É bom saber que está agradável Pois Pois bem Pode experimentar o que você quiser aqui Para ver o que você acha Não vai pegar um não? Eu já estou acostumado a comer E aí o que você acha? Hum Gostoso mesmo hein Parece que veio do céu Ah este é o segredinho Porque tudo que eu faço Na minha bateria Eu peço o Espírito Santo Todas as minhas massas Todos os meus pães Todos os meus biscoitos Eu peço sempre a força do Espírito Santo Eu te agradeço Espírito Santo Porque no dia de hoje O Senhor cuidou muito de mim Muito obrigada E eu também te peço Que cuide também da minha noite de soma Amém Quem é Espírito Ele é Espírito Santo Meu amigo Espírito Vamos falar sobre Faith Vamos falar sobre fé Mas em outro idioma A palavra que vamos aprender hoje é Lealdade Em inglês nós falamos Loyalty Repete comigo Loyalty Agora em espanhol Lealdade Mais uma vez Lealdade E agora em Libras Com a mão esquerda Faça uma caminha Com a mão direita Junte o polegar e o indicador E deixe os outros para cima Você vai colocar ele na posição vertical E até para baixo Quando chegar perto da outra mão Você vai fazer este sinal Aqui, ó E com o dedo do meio Colocar na palma da mão Vamos lá? Ó Assim Mais uma vez Rápido Agora vamos repetir Todos Loyalty Lealdade Lealdade Amigos do céu Oi, tia Oi, garotada Vocês estão bem? Está tudo mundo bem? Oi, Miquinho O que a senhora está fazendo, tia? O que a senhora está fazendo? Eu estou desenhando uma flor Para dar de presente Para alguém que gosta de flores Ah, que legal Mas, tia, mas, tia Olha só Eu tenho um negócio Para falar com a senhora Olha só Eu vi Deixa eu contar para a senhora, viu? Eu vi Lá no cantinho da criança As crianças falando sobre O dom do temor a Deus É mesmo? Que legal Hum Você não achou muito legal? É, queria saber da senhora Olha, eu vou explicar para você Ah Eu vou contar de dois santinhos Que tinham o dom do temor a Deus Para você ver como é uma coisa muito bonita Ah, me explica Domingo Sávio Ele tinha o dom do temor a Deus Um dia ele falou assim Antes morrer do que pecar Hum? Preferia morrer do que ofender a Deus Ai, ai Por causa do dom do temor a Deus Outra santinha Que tinha o dom do temor a Deus Foi a Jacinta dos três pastorinhas Hum Ela falou assim Eu não hei de fazer nunca nenhum pecado Ai, 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 ai Porque ela não queria ofender a Deus Ai, 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 ai Ô, tia, eu não quero saber desse dom não Não quero, não quero, não quero, não quero Ah E posso saber por quê, rapaz? Ah, ah Mas vê que a Jacinta do Domingo Sávio Tinha o medo de Deus ficar bravo com eles Se eles pecassem Mas eu não Eu não Eu não Então é por causa da palavra temor Que você não quer esse dom Temor de Deus É porque eu não tenho medo de Deus não, tia Eu não tenho medo não Não Você não entendeu nada, querido É o seguinte Não é temor de medo de Deus Hum É temor de ofender a Deus Hum O dom do temor a Deus É porque é assim Ah Eu vou te explicar Como que eu te explico? Volta pra mim Hum Tem alguém da sua família que gosta de flores? Claro Quem? Minha vovó E você ama a sua vovó? Muito, muito, muito Agora imagina que você chegou na casa da sua vovó E tinha uma flor muito especial lá no jardim Que ela gosta muito dessa flor Sim Aí você chegou lá e você pisou na flor E você amassou a flor E jogou a flor no lixo Ai meu Deus do céu Credo, tia Credo Nunca quer fazer isso com as plantinhas de vovó Nunca, nunca, nunca Por que você não ia fazer isso? Ah, porque eu amo o que nem Eu não vou fazer isso com aquilo que ela gosta Da mesma forma Deus ama você E se você peca Você ofende a Deus Porque você machuca você mesmo E Deus que te ama Não quer te ver machucado O pecado leva a gente longe de Deus E ele quer a gente pertinho dele É por isso que o dom do temor a Deus Faz eu não querer ofender a Deus Por amor a ele Porque ele é tão bom que não merece Pois é, pois é, então se é assim Eu não quero nunca fazer nenhum pecado Nunca, nunca, nunca Riquinho Então você tem o dom do temor a Deus Sério? Já? Já tem Gente, eu nem sabia E quem dá esse dom é o Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Esse é o dom do temor a Deus Caramba, caramba Vamos lá Todo mundo tem ele Todo mundo que ama a Deus E Maria disse Sim, sim, sim E Maria disse Sim, 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 sim Seja feita a vontade do meu Senhor Bendito seja o Salvador Lá em Nazaré O anjo Gabriel Foi visitar Maria Estamos de volta com o nosso programa E agora é a hora de fazermos o nosso estudo bíblico da palavra de Deus Mas antes, vamos ouvir a historinha do Janjão Vem comigo! Oi gente, eu estou com um problemão E eu estava precisando da ajuda do Janjão Janjão Pronto, eu estou aqui Você me chamou Cheguei, Daniel Mas qual é o problema? Bom, minha mãe queria que eu fosse no supermercado com ela Mas todo mundo está indo numa festa e eu queria muito ir Ué, mas você falou para sua mãe que você gostaria de ir nessa festa? Sim, mas ela não deixou E os meus amigos me deram a ideia de eu ir escondido Hum, já sei Hoje nós vamos trabalhar o dom do temor de Deus É Daniel, sabe? Porque isso é perigoso Fazer as coisas escondidas E assim, por desobediência ainda à mamãe É muito ruim Olha só o que aconteceu Lá na antiguidade, principalmente na época Quando o povo hebreu foram aprisionados pelo povo da Babilônia Do reino Abucodonosor Ele teve uma hora que ele quis Porque ele se achava mais que Deus Ele quis fazer uma estátua de ouro da pessoa dele Aí ele fez a estátua E queria que todo mundo adorasse aquela estátua que era dele Só que três jovens Três, três jovens Sidraque, Misaque e Abdenagol Aqueles três que eram assim firmes na fé Eles adoravam o único Deus O Deus verdadeiro Eles não se dobraram Quando falaram para ele Quando o rei disse assim Olha, ele deu uma ordem Todo mundo vai ter que adorar E quem não adorar Vai ser castigado Vai pagar com a vida Se não adorar a imagem Meu Deus Sabe o que os três fizeram? O que? Os três não adoraram Meu Deus Eles morreram? Não Calma Olha só O Nabucodonosor Ele mandou chamar os três E falou para os três Falou assim Mas por que vocês não querem adorar a imagem e tal? Se todo mundo está adorando Eles falaram Não, porque a gente Nós amamos o único Deus A gente só deve adorar o Deus verdadeiro Aí o rei falou assim Mas vocês não acham Que eu também mereço ser adorado? E os três falaram O senhor vai me perdoar, seu rei Mas não A gente só adora o Deus verdadeiro Ele é muito mais do que o senhor Ah, para que ele falou isso? Aí ele ficou com tanta raiva Com tanta raiva E mandou jogar eles numa fornalha ardente Meu Deus Só que sabe o que acontece, Daniel? O que? A fornalha, ela tinha um tipo de fogo Ele mandou acender sete vezes mais Bem mais Assim, bem mais Bem mais Fogou fogo mesmo Para derreter os três Mas sabe o que aconteceu? O que? Os três estavam na fornalha Aconteceu um milagre Um janjo apareceu para eles lá Eles estavam cantando Louvando a Deus E quando o rei olhou aquilo Ele ficou assim Mandou chamar um servo dele E falou assim Escuta aqui Não foi três rapazes Que eu joguei lá na fornalha? Foi Pois é, meu rei Aí eu falei E quem que é o quarto Que eu estou vendo ali? Que parece um Deus Parece um anjo Porque ele está todo brilhante Ali no meio deles E não acontece nada Daniel O rei se convenceu Porque nada aconteceu com os três Ali na fornalha ardente Nada Não aconteceu nada E ainda até Deus mandou uma brisa leve Ali dentro da fornalha Imagina que chique Meu Deus Pois é E aí Sabe o que aconteceu? O que? O rei mandou tirar eles de lá da fornalha Tiraram os três Os três saíram Ileso Não tinha nada E aí o rei reconheceu O Deus verdadeiro O Deus daqueles três jovens Era o Deus poderoso Muito mais do que qualquer outro Deus Que ele podia adorar E aí ele reconheceu Esse Deus dos três jovens hebreus Que estavam ali Tá vendo? E tudo por causa de quê? Por causa da obediência Do amor a Deus E de não querer desobedecer A própria palavra do Papai do Céu Que o que ele disse? Adorarás apenas A ele E servirá apenas A ele Então eles assim Eles obedeceram E foram fiéis A palavra de Deus Sabe Daniel Quando a gente tem esse temor A gente não cai no pecado Quando a gente tem esse dom A gente luta contra o pecado Porque a gente não quer desagradar O coração do Papai do Céu A gente esquece Porque esse dom do temor É um dom de filho Eu sou filho do meu Pai do Céu Por isso eu não quero desagradar ele Entendeu? Sim E aí, o que você acha desse dom? É um dom incrível E você não gostaria de ter? Claro Então, por que você não pede? Tá bom Peça Fala assim, Espírito Santo Espírito Santo Aliás, me derrama não Espírito Santo Espírito Santo Derrama sobre mim Derrama sobre mim E todas as crianças E todas as crianças O dom do temor O dom do temor Para que eu possa Para que eu possa Obedecer sempre Obedecer sempre E jamais cair no pecado E jamais cair no pecado Amém? Amém E agora, o que você vai fazer? Eu vou anotar essas coisas no meu diarinho Muito bem, Daniel Então, enquanto você anota aí Eu vou indo para outra missão Até mais, Daniel Tchau Nossa, acho que está na hora de escrever Pega aí suas canetinhas Seu caderninho E vamos lá O que Deus me falou com essa história? Que por amor e respeito a Deus Nós não devemos pecar Como posso pôr em prática o que aprendi hoje? Vou obedecer a minha mãe Alô? Alô, mãe Eu posso ir na festa? Oba! Viu como fugir do pecado vale a pena? Tchau Ninguém pode servir a dois senhores O servo vai odiar a um e amar o outro Será fiel a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e as riquezas Vejam Mateus O coletor de impostos está vindo Por que você está aqui? Você é um pecador Um coletor de impostos Mestre O senhor vai aceitar a minha oferta? Um dia Eu irei em sua casa e comerei com você Por que o seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Os que têm saúde não precisam de médico Apenas os que estão doentes Aprendam o que isso significa Eu quero a misericórdia e não o sacrifício Porque eu não vim chamar os justos e sim os pecadores Mateus Vem e me siga Super amigos juntos numa missão Salvar a natureza de um vilão Vamos cuidar do que Deus nos deu Adeus sujeira, você perdeu Super amigos juntos numa missão Salvar a natureza de um vilão Vamos cuidar do que Deus nos deu Adeus sujeira, você perdeu Espírito Santo, me ajude a ter o dom do temor a Deus Chega uma hora de conhecer nossos novos amigos Vamos lá? Essa é a Elisa Mangueira Ela é de Barra Mansa, no Rio de Janeiro Um beijo pra você, lindinha! Esse é o Gabriel Soares Nossa, todo estiloso Ele é de Ceilândia, no Distrito Federal Um beijo pra você Ai, que fofura! Essa é a Maria Valentina Soares Ela é de Orobó, no Pernambuco Lindinha, Deus abençoe E essa, ai que vontade de nadar É a Rafaela Silva Brasil Ela é do Rio de Janeiro e ela tem 5 anos Um beijo e um abraço pra você Você também quer enviar sua foto pra gente? É muito fácil Acesse kids.cansanova.com E clique em Fotos Ai, nosso programa está chegando ao fim Mas não tem problema Porque nós vamos voltar com muito mais coisas divertidas Pra gente rezar e aprender sobre o Reino de Deus Vou esperar você, ok? Beijo, Deus abençoe e até o próximo programa Tchau! Vai começar agora o cantinho da criança Todo mundo ligadinho na TV Canção Nova Kids! Um, dois, um, dois, três, vai! Brincadeira de versão na companhia de Jesus Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar Brincadeira de versão na companhia de Jesus De Maria por 100 Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar No cantinho da criança GlERE? two, uma, dois, três, vai! E aí E aí E aí